O grande prêmio da Itália está se aproximando e a expectativa está cada vez mais alta, principalmente para a disputa Red Bull, McLaren, Verstappen e Norris. E agora nós vamos falar sobre horários, expectativas, previsão do tempo, aquele vídeo que vocês já estão acostumados. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, você tem camisetas 100% algodão, não encolhem, tem moletons também, tem camisetas polo, não perca essa oportunidade, tem também até de especiais de pistas, então entra lá no link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os grandes lançamentos, tem o Star Wars, tem o jogo do macaco, tem vários jogos em promoção, entre lá no link na descrição. Vamos falar sobre Monza, o grande prêmio da Itália, que mais uma edição, nós temos o templo da velocidade, o templo da Fórmula 1 e do automobilismo no geral, Monza uma pista lendária que está no calendário há muito tempo, desde lá de o princípio da categoria. E vamos começar com uma curiosidade, durante os testes de hoje a Fórmula 1 sempre coloca ali o carro de segurança, por exemplo, carro médico também, para dar umas voltas na pista, para ver como é que está tudo certinho, e o safety car bateu, isso mesmo, ali na parabólica o Mylander perdeu o controle do carro e bateu, está tudo bem com ele, tudo certo, fizeram os reparos necessários, mas fica a curiosidade, não é o tipo de coisa que a gente vê acontecer todo dia ou que vamos noticiar todo dia. E ainda bem que o Mylander saiu tranquilo do carro, está pronto para o grande prêmio da Itália. Inclusive, como curiosidade, no grande prêmio da Itália, nós tivemos em Monza especificamente, 32% de chance de safety car ao longo dos anos. Essa, obviamente, é uma estatística baseada nas corridas anteriores, então é uma pista que tende a não ter tanto safety car assim. O Mylander, por mais que esteja treinando, dificilmente vai entrar, a não ser, claro, que você tenha um acidente muito grave, uma chuva, alguma coisa assim, nós vamos falar sobre previsão do tempo daqui a pouco, mas é uma pista que tende a ter corridas de bandeira verde, corridas que você não precisa da intervenção de um safety car, que é uma intervenção um pouco mais crítica na corrida. Dito isso, vamos lá, já foram disputados 74 grandes prêmios na Itália, sendo 73 em Monza e um em Imola. A curiosidade é que esse em Imola, quem venceu foi o Nelson Piquet, em 1980. Então, só para ficar aí também a título de curiosidade. O layout atual de Monza está desde 2000 na Fórmula 1 e são 5.793 metros distribuídos em 11 curvas. São poucas curvas e é uma pista de aceleração plena, por isso é chamada de templo da velocidade. A média de velocidade é altíssima e tem muitas possibilidades de ultrapassagens, nós vamos conversar sobre isso também daqui a pouquinho. O maior vencedor ou os maiores vencedores são Mikael Schumacher e Lewis Hamilton com 5 vitórias. Logo depois vem Nelson Piquet com 4 vitórias, isso falando de Itália. Se for falar de Monza, Fangio, Morse e Peterson, além de Piquet, Prost, Barrichello e Vettel têm 3 vitórias. Então, Piquet, como tem aquela vitória em Imola, no grande prêmio da Itália ele vai para 4, sendo o terceiro maior vencedor, mas se você conta apenas Monza, Piquet já aparece empatado com essa galera. Nos construtores, a Ferrari é quem tem mais vitórias, 19 contra 11 da McLaren, 7 da Mercedes, 6 da Williams, a Red Bull, por exemplo, tem 4. Já nos motores, o Ferrari tem 20, Mercedes 13, Renault 8. Então, a Ferrari tem um histórico muito forte na sua corrida de casa, tendo não somente o piloto que mais venceu, como também sendo a construtora que mais venceu e o motor que mais venceu. O aproveitamento do grid de largada é o seguinte, quem larga em primeiro tem um aproveitamento de 34%, enquanto quem larga em segundo tem aproveitamento de 19%, quem larga em terceiro tem aproveitamento de 16%. Então, largar nas três primeiras posições é muito importante, mesmo sendo uma pista de altas possibilidades de ultrapassagens. O qualifying acaba sendo muito importante, vamos ver se em 2024, mais uma vez, um dos três primeiros é quem vai vencer a prova necessariamente. Falando de previsão do tempo, nós temos previsão de tempo seco e solzão na sexta-feira, já no sábado deve ficar nublado, mas também sem chuva, e no domingo tem 5% de chance de chuva, ou seja, dificilmente teremos chuva ao longo do final de semana, mas são dados que podem mudar ao longo dos dias, nós sabemos disso, já aconteceu algumas vezes, e esse 5% pode acontecer justamente no meio da corrida. Então vamos ficar de olho, porque pode ganhar um tempero a mais nessa pista de Monza, uma chuvinha para dar uma bagunçada nas coisas. Falando agora de horários, pegando lá do F1 TV diretamente, primeiro treino livre 8h30 da manhã na sexta, segundo treino livre ao meio-dia. No sábado nós teremos terceiro treino livre às 7h30, enquanto a classificação é às 11h da manhã, já a corrida às 10h da manhã, naquele horário que vocês já estão acostumados, aquele horário que padronizou na Fórmula 1 já tem um tempo de 10h da manhã, corridas na Europa tendem a ser nesse horário mesmo, aquela coisa bem padrão, bem normalzinha. Passando pelos dados da Pirelli, nós teremos a gama mais macia, C3, C4 e C5, é uma pista que não exige tanto assim dos pneus, só do pneu dianteiro esquerdo na energia lateral, e é uma pista de tração mediana, aderência do asfalto alta, abrasividade baixa, evolução da pista alta, estresse do pneu mediano, frenagem alta, força lateral baixa e downforce baixíssimo, tanto é que as equipes muitas vezes têm asas específicas para a Monza. Já os pneus você tem na esquerda informação de pressão e também de cambagem, que pode ser alterada a pressão no caso após os testes, se a Pirelli assim definir ou achar necessário. E como fica a expectativa então para o grande prêmio de Monza? Sabemos que a temporada tomou um rumo da McLaren despontar como a principal força, e isso não é aleatório, e temos que ver também a velocidade de reta. Verstappen na última corrida utilizou uma configuração de asa muito carregada, foi até o mais lento da pista em velocidade final, só que no comparativo geral da temporada das duas equipes mantém uma velocidade de reta muito próxima, então não deve ter uma vantagem clara só na velocidade de reta entre uma ou outra equipe. O que deve fazer a diferença então entre Red Bull e McLaren? A capacidade nas curvas, já que a Red Bull tem sofrido com um carro muito desequilibrado, o que faz com que escorregue mais, desgaste mais pneu e perca mais tempo. A McLaren deve então ganhar nas curvas, nós vamos tentar ver isso na telemetria, principalmente após o qualifying, nós vamos ver se realmente a McLaren vai estar conseguindo extrair mais nas curvas, enquanto a Red Bull vai tentando ajustar o seu carro. Mercedes e Ferrari são incógnitas, a Ferrari vai estar com atualizações, nós vamos trazer todos os dados das atualizações amanhã no vídeo dos treinos livres. E aí fica a grande pergunta, será que a McLaren vai mais uma vez dar um banho na Red Bull? Ou a Red Bull vai começar a brigar? Verstappen tem sido ameaçado nas duas frentes, e a Red Bull obviamente já ligou o alarme, inclusive fizemos um vídeo sobre isso ontem, em que as figuras principais da equipe falam sobre o assunto e estão adotando discursos muito parecidos. Então a expectativa é de uma batalha de desenvolvimento, uma batalha para ver quem acerta melhor o seu carro. Vai dar McLaren? Vai dar Red Bull? A gente só vai descobrir a partir de amanhã, e claro, eu conto com a sua expectativa aí embaixo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou! O que é isso?